Eu não penso, quando eu fiz bem, eu preciso também Você é um presidente, oh meu, eu não me vou falar mais Você me faz tão bem, você me faz, você me faz tão bem Quando eu te falo de silêncio, você conforta minha nova canção E quando eu durmo no seu foro, você me faz sentir de novo Eu não senti jamais, você me faz tão bem Você me faz, você me faz tão bem Você me faz, você me faz tão bem Não tenha medo, não tenha medo desse amor Não vai ser, não vai ser Não vou andar, esse amor Você me faz, você me faz, não ganha 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 Marqueirinho, você sou fada Marqueirinho, você não ganha Marqueirinho 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 Marqueirinho